durante cerimônia, o governo federal anunciou 100 novos campos de institutos federais, sendo 5 deles no Paraná. As cidades contempladas serão Cianorte, Toledo, Cambé, Maringá e Araucária. Ainda falando em educação, as inscrições do FIES começaram dia 12 e terão como prazo final hoje, dia 15. Ainda nessa semana, durante a realização da 49ª Ex-Pombarama, foi arrecadado 7 mil quilos de alimentos em apenas 2 dias de show. Esses alimentos serão distribuídos para famílias carentes aqui da cidade. E pra você que deseja fazer compras, ainda dá pra aproveitar a Semana do Consumidor com várias ofertas. Não perca essa oportunidade. Para mais informações, entre no nosso site.